O que é o Valenciano? O que é o Valenciano? O que é o Valenciano? está indo lá com o Vitória. Diogo, como tem sido esta primeira época de sénior? Tem sido muito boa, tanto a nível individual como a nível coletivo. Espero que assim seja e que possa acabar a época da melhor maneira possível. Boa noite, obrigado e boa sorte para sexta-feira. Legenda Adriana Zanotto